Então vai bater esse bumbum morena Se eu puxo seu cabelo tu tá risadinha Ficar de quatro eu vou entrar em cena É nível expert com a sua bonequinha Não se preocupe eu não vou machucar Vou dar um dois tapa na cara pra nossa transe esquentar Não se preocupe eu não vou machucar Vou dar um dois tapa na cara pra nossa transe esquentar Fica tranquila que ninguém tá vendo Falo no meu ouvido não parar que eu vou gozar Tô ficando maluco com ela mexendo Hoje a gente só para quando o dia clarear Não se preocupe eu não vou machucar Vou dar um dois tapa na cara pra nossa transe esquentar Não se preocupe eu não vou machucar Vou dar um dois tapa na cara pra nossa transe esquentar Fica tranquila que ninguém tá vendo Falo no meu ouvido não parar que eu vou gozar Tô ficando maluco com ela mexendo Hoje a gente só para quando o dia clarear Não para não que agora eu vou pirar Eita que morena safada na pique ela quer sentar Então vai bater esse bumbum morena Se eu puxo seu cabelo eu tô da risadinha Fica de quatro eu vou entrar em cena É nível expert com a sua bonequinha Não se preocupe eu não vou machucar Vou dar um dois tapa na cara pra nossa transe esquentar Fica tranquila que ninguém tá vendo Falo no meu ouvido não parar que eu vou gozar Tô ficando maluco com ela mexendo Hoje a gente só para quando o dia clarear Não para não que agora eu vou pirar Eita que morena safada não para de rebovar Não para não que agora eu vou pirar Eita que morena safada não para de rebovar Não para não que agora eu vou pirar Eita que morena safada não para de rebovar Não para não que agora eu vou pirar Eita que morena safada na pique ela quer sentar Então vai bater esse bumbum morena Se eu puxo seu cabelo tu tá risadinha Ficar de quatro eu vou entrar em cena É nível expert